Sob a voz lânguida de algum colega ou colega, existe a peçonha da covardia de não mostrar a cara, de não mostrar a sua assinatura. Todas as matérias que saem na imprensa é um procurador ou uma procuradora que passa. Enquanto eu estava aqui, havia perguntas de um determinado blog, contaminado com muitos vícios, talvez com medo até de investigações por vir, impulsionando sobre a minha família. Quero dizer, doutor Nicolau, que o senhor não vai gostar de nenhuma fake news sobre sua família. E muito menos doutora Luísa, que talvez não tenha família, mas talvez tenha. Doutor Adonis, muito menos. Mas enquanto eu estava aqui, eu estava recebendo aqui um ataque à minha família. E provavelmente saiu daqui, porque tem a digital de quem saiu daqui. Por que nós não fazemos um pacto agora de decência, de dignidade? Senhor presidente, vossa excelência não concede uma parte? Aqui dentro, vossa excelência não está com a palavra não. Não vai ter palavra não. Eu estou falando, respeitei vossa excelência. Quando tivermos condições de conversar com a dignidade, sem a fake news, sem a covardia, sem a traição, sem a mentira propiciada por aqueles que estão aqui na casa, eu acho que teremos paz. Por isso, doutor Nicolau, rejeito seus conselhos e espero que os órgãos oficiais respondam à vossa excelência e aos seus liderados. No mais, fatos e provas estão entregues à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, senhor presidente, é muito importante. Senhor presidente, só vai ser... Senhor presidente, não acabe a sessão, é o diálogo. Senhor presidente, não acabe a sessão.